Grande inauguração da unidade da HeyFit Academia em Ipatinga, no bairro Cidade Nobre. Ô Douglas, a gente sabe que é um diferencial da HeyFit, são os aparelhos modernos. Fala um pouquinho pra gente a diferença entre outras academias aqui do Vale do Aço. Olha, essa linha de equipamentos aqui, a linha da Matrix, é uma linha que a gente chama de linha ultra, né? É o que tem de mais avançado. Ela conta as suas repetições, então não tem jeito de você roubar. Se a 10 é 10, ela conta as suas repetições, conta o seu intervalo de descanso e o legal dessas máquinas é a ergonomia delas. Ela se encaixa no seu corpo, então a probabilidade de você fazer um exercício errado, ela é muito menor. E ainda mais com essa equipe de profissionais maravilhosos que a gente tem aqui, extremamente capacitados, pra poder realmente estar de perto ali, poder acompanhar o aluno e ter a certeza que aquele exercício ali vai ser um exercício bom e vai trazer resultado positivo. Douglas, fala um pouquinho pra gente como foi a ideia de criar a HeyFit aqui em Ipatinga. Vocês sabem como que é o Anderson Franco, né? Ele é um visionário, é uma pessoa que é realmente acima da média, né? Então a gente não consegue, às vezes, acompanhar a linha de raciocínio, a visão do Anderson. Então quando ele viu a oportunidade de abrir a HeyFit Ipatinga, a gente não tinha nem conversado sobre o projeto, ele já abraçou e falou assim, vamos fazer acontecer e vamos fazer acontecer em 60 dias. Então em 60 dias a gente preparou toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então assim, o Anderson realmente não é à toa que tem o alcance que ele tem no cenário nacional como mega empreendedor, uma pessoa que hoje inspira outras pessoas a saírem de onde estão e empreenderem. Atingiu as expectativas para as matrículas? Atingiu. A gente estava quebrando todos os recordes aí das unidades da HeyFit no Brasil. Então assim, a gente está muito feliz com essa adesão, né? O Anderson é muito querido aqui, né? Então todo mundo sabe que se é um empreendimento que o Anderson está na frente, todo mundo sabe que é acima da média. É assim, né? Nas clínicas de estética, no cartão de todos, você vê megas estruturas e aquele atendimento acolhedor. Isso é o DNA do Anderson Franco. A HeyFit chegou para realmente inovar no mercado, para democratizar o mercado de academias no Vale do Aço. E quando a gente fala em democratizar, é oferecer uma estrutura de alto padrão com um preço acessível a todas as pessoas. Então assim, realmente o Anderson tem essa visão de proporcionar o melhor para as pessoas com um valor acessível, justo. Então a ideia desse processo é trazer realmente uma coisa em que todas as pessoas tenham acesso. Quais os horários de funcionamento da HeyFit? Olha, a HeyFit funciona de segunda a sexta-feira, de 6 da manhã às 23, sábado de 8 às 17 e domingo e feriado de 8 às 14. Ô Bruno, fala para a gente da expectativa desta academia aqui, HeyFit, em Ipatinha. A expectativa é muito grande, né? A academia é de alta qualidade, né? Está chegando aí na região. Acho que Ipatinha precisa de coisas novas, coisas boas. Eu acho que é um grande empreendimento aí do nosso amigo Anderson, do nosso amigo Douglas. Eu torço para que já é sucesso, torço para que continue fazendo mais sucesso ainda. Você está de férias, né? E nas folgas você vai estar treinando aqui nesta academia? Com certeza, é uma estrutura fenomenal para mim que sou atleta. E enfim, vou estar aqui para poder manter minha forma física, para poder voltar muito bem no Palmeiras. Rafael Estoupa, aluno aqui da HeyFit, em Ipatinha, vai falar para a gente um pouquinho sobre a estrutura desta academia. Tem atingido as expectativas? Essa academia é uma academia que eu achei muito conceito, diferente de todas que eu já fui. Equipamentos nunca vistos em algumas academias aqui da região, em Minas Gerais. Eu achei o valor da academia um valor muito atrativo e acessível a todo mundo. A academia, ela abraça a gente, ela chama, ela tem itens que nos atraem e faz vontade de ficar aqui.